Agora fechando o carro B10 deste domingo, nós estamos aqui na Bari Semi Novos, esquinas da Itaja e com a Abidão Batista, porque a Bari Semi Novos preparou uma semana recheada com ofertas incríveis. Bom dia, Lincoln! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Exatamente, é o Mega Feirão. Indique e ganhe aqui da Bari Semi Novos, porque eu preparei pra vocês ofertas especiais. Então, para tudo que você está fazendo, pega papel e caneta e anota essas ofertas excepcionais, Fábio. São 10 ofertas, 10 discos selecionados e tem muito mais, tem todo o estoque com oferta especial. Então não perde tempo, vem pra Bari Semi Novos, porque o seu próximo carro está aqui. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta da Bari Semi Novos. Eu tenho para fechar o carro B10 deste domingo aqui na Bari Semi Novos. Este Fox Highline é 1.6, é um 2015, é completo de 45.900 por 42.900, apenas 42.900 é 3, 3 mil reais de desconto. Agora, olha só este Peugeot, é um 208, é um grife, câmbio automático, motor 1.6, é um 2014 de 43.900 por 39.900, apenas 39.900. Agora, olha só este outro super oferta da Bari Semi Novos, Citroën C4 Loud, este é um 0.6, é um exclusivo de 2017. Tá lindo, de 76.900 por 71.900, eu disse, 71.900 é 5, 5 mil reais de desconto. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, manda mensagem agora através do WhatsApp. Afinal de contas, neste momento, a equipe da Bari Semi Novos está esperando o seu contato para fechar o melhor negócio. Mais uma super oferta, a KB20 Comfort Style, este é um 0.6, é um 2016, é completão de 46.500 por 43.500, é 3, 3 mil reais de desconto. Agora, olha só o carro para a família, Figa Tigrão de Siguena, é um Atrativo 1.4 2013, tá lindo, de 32.900 por apenas 29.900, Lincoln. É uma mega oferta aqui na Bari Semi Novos. Uma mega oferta é preço baixo de verdade, Fábio, para um carro impecável. Então, quer fazer um excelente negócio? Vem para cá, me procura, eu e minha equipe estamos esperando por você para fazer um excelente negócio nesse e em qualquer carro da sua escolha. Agora, olha só esta outra super oferta da Bari Semi Novos, Renault Logan, este é 1.6, este é um automatizado, é um Dynamic 2016, de 47.500 por 42.500, é 5, 5 mil reais de desconto. É desconto real aqui na Bari Semi Novos, vem para cá porque aqui dá negócio, mais uma super oferta. Figa Tigrão de Siguena, Atrativo 1.4, é 2015, de 37.500 por 34.900, apenas 34.900. Agora, olha só este Fluence, Renault Fluence 2.0, o câmbio CVT, é um Dynamic 2014, de 44.900 por 41.900, é 3, 3 mil reais de desconto. É a Bari Semi Novos, esquinas da Itajaí, com a Bari Semi Novos, com as melhores ofertas para você. Mais uma, Figuete.atrativo, este é 1.4, é um 2012, de 32.900 por 29.900, apenas 29.900. Para fechar as ofertas e para fechar o programa deste domingo, nós preparamos para você este Nissan Verso NIC 1.6, este é câmbio CVT, é um 2017, de 59.900 por 52.900, é 7, 7 mil reais de desconto. É para vir para a Bari Semi Novos, amanhã, segunda-feira, na primeira hora, e fechar um grande negócio, Lincoln. Exatamente, vir para cá, fazer um excelente negócio, economizar dinheiro, isso aí com carro, fantástico, com procedência do Grupo Bariguí, e sem dúvida nenhuma, com o melhor atendimento que só a Bari pode oferecer para você. Quer fazer um excelente negócio? Vem para cá, feirão, indique e ganhe. Sabe um amigo que quer comprar um carro? Manda nos procurar, fechado negócio, é dinheiro no teu bolso. Então não perca tempo, vem para a Bari, porque o seu próximo carro está aqui. Muito bem, as melhores ofertas estão aqui na Bari Semi Novos. Vale a pena vir para cá, programa Carro Bem 10, volta aqui na RIC TV Record, no próximo domingo. Agora nós estamos em novo horário, das 9h30 às 10h da manhã, todos os domingos, nós estamos aqui, as melhores lojas e ofertas incríveis, preparadas para você!